Olá, meus caros! Sou Edgar Leite, professor de violino, professor de música, e hoje eu vou falar com vocês sobre dois compositores do período barroco, que é o Jean-Baptiste Lully e Jean-Philippe Ramon. São compositores talvez não tão conhecidos como Vivaldi e Johann Sebastian Bach, mas eles são muito importantes e é importante que a gente conheça a obra deles também para poder apreciar e entender melhor a música, principalmente do período barroco. Então tem instrumentos específicos para a gente entender essa sonoridade, assim como eu falo com a gastronomia, por exemplo. Para a gente desenvolver o nosso paladar, a gente precisa conhecer os temperos diferentes e entender o que aquele tempero causa no nosso paladar. Cada pessoa vai ter um gosto diferente. E a música é a mesma coisa, mas para isso a gente precisa conhecer. Independente se você é músico ou não, mas se você é um apreciador da música, é importante você aprender a ouvir essas diferenças. Então eu vou começar com Jean-Baptiste Lully. Eu vou mostrar um filme, a trilha de um filme, que é Tu le matando o mundo, que são todas as manhãs do mundo, um filme francês, com a trilha maravilhosa. E vamos ver algumas particularidades aqui. Primeira coisa, o que está acontecendo com aquele bastão é o maestro batendo no chão para dar o tempo para os músicos. Viu? Aí os músicos entendem o ritmo. Isso foi antes da batuta que o maestro jupou hoje em dia. Era assim, que eles marcavam o tempo. Segundo uma curiosidade, Jean-Baptiste Lully, ele usava esse bastão e ele acertou o dedão no pé. Isso causou uma gangrênia no dedo, ele não quis amputar o dedo, teve uma infecção e morreu. Três semanas depois. É curioso. Então, ó, você está vendo aquele instrumento que parece um violão com um braço gigante? Aquela é até orba. Um dos outros são os instrumentos barrocos, o violoncelo barroco, você está ouvindo os pículos. Então, preste atenção nessa sonoridade. Enfim, eu vou deixar os links para vocês e para vocês poderem escutar com calma depois. Agora, de Jean-Philippe Ramon, a Belezão do Galante. Olha lá o maestro de novo, batendo no chão. Presença dos instrumentos de produção. Uma sonoridade bem parecida. Bom, eu quis mostrar esses dois compositores para vocês. São dois compositores do barroco francês. Eu espero que isso possa ajudar de uma maneira diferente, de uma maneira mais agradável. Beleza, pessoal? Anda comigo, você passa de ano. Valeu.